Música Mais de 16 milhões de reais serão investidos em ações de saúde durante o programa Verão Numa Boa pelo governo do estado. O montante é 60% superior em relação a temporada passada. Os recursos serão destinados para o reforço da atenção básica, vigilância da dengue e na área de urgência e emergência. Na atenção básica, é importante que isso seja dito, assim como a questão da vigilância, ela se irradia para todo o estado, não é só para a questão do litoral. Então municípios distantes do litoral e aqui da metrópole também estarão recebendo recursos para que possam, por exemplo, tem pequenos balneários, a população flutuante da região mesmo possa ampliar esses valores e basear em cima de atendimentos prestados. A aplicação desses valores permitirá o aumento da capacidade de 12 pronto atendimentos 24 horas em seis hospitais do litoral e região, além do reforço no SAMU com 10 ambulâncias extras nas estradas e com suporte aéreo através de helicóptero e avião para resgate e transferência. A assessora do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Marinei Nunes, explicou a ação direcionada ao combate à dengue. Vamos ter apresentações, distribuição de material educativo para a população e principalmente para as crianças com jogos itinerantes, para as crianças. Então, vamos lá. Então, vamos lá.